Música Nós balançar de frente e ela se joga de costa É o lança e balança que agora tá na moda Esse é o passe maneiro, o leozinho vai te ensinar E se quiser aprender, pode sim, pode chegar Essa dança é envolvente, eu sei que as menina gosta Eu balanço de frente e ela se joga de costa Esse passe é estouro, é claro, já virou moto Pro leozinho, o dj, o rupo, as novinha vem se jogar E em toda cidade esse passinho já estourou Os moleque balançam de frente e as novinha jogando popô Nós balançamos de frente e ela se joga de costa É o lança e balança que agora tá na moda Esse é o passe maneiro, o PL vai te ensinar E se quiser aprender, pode vir, pode chegar Música Nós balançamos de frente e ela se joga de costa É o lança e balança que agora tá na moda Esse é o passe maneiro, o leozinho vai te ensinar E se quiser aprender, pode sim, pode chegar Essa dança é envolvente, eu sei que as menina gosta Eu balanço de frente e ela se joga de costa Esse passe é estouro, é claro, já virou moto Pro leozinho, o dj, o rupo, as novinha vem se jogar E em toda cidade esse passinho já estourou Os moleque balançam de frente e as novinha jogando popô Nós balançamos de frente e ela se joga de costa É o lança e balança que agora tá na moda Esse é o passe maneiro, o PL vai te ensinar E se quiser aprender, pode vir, pode chegar E se quiser aprender, pode chegar